Minhas coroquinha, aí minhas galinhazinhas, pessoal. Pessoal, eu tô com um sério problema aqui, com essas galinhas. Você tá falando sério? O ninho delas fica aqui em cima, em cima do galinheirinho delas. E todo dia que eu venho pegar o ovo, só tem as cascas. Aí eu não sei se é elas que estão comendo os ovos, ou se tem algum meliante que vem aqui comer. Antigamente, antigamente aqui tinha muita raposa, mas faz tempo que eu não vejo nenhuma por aqui. Talvez seja raposa. Então, à noite, eu vou ter que ficar de olho pra ver se eu descubro o que será que tá comendo os ovos da minha galinha. Então, esse daqui é o ninhozinho delas, ó. Esse é o ninho delas. Eu já tirei aqui as cascas. Mas olha só. Olha só. É o que sobra dos ovos que elas botam é isso aqui, ó. Só as casquinhas. Então, essa noite eu vou vir aqui e vou dar uma olhada. Ver se eu pego quem tá comendo esses ovos. Porque eu não vejo elas comendo. E quando eu chego aqui já não tem mais nada, só as cascas. Antigamente, quando eu criava galinha aqui, pessoal, o que eu fazia? Pra as raposas não comerem as galinhas, eu sempre deixava um ovinho aqui em cima. Aí elas desciam. Às vezes tinha duas ou três raposas. Agora o pessoal começou a matar as raposas. Tá desaparecendo tudo. Eu não vejo. É difícil eu ver alguma raposa aqui na ilha. Aí deixava ovinho aqui, elas vinham. Comia os ovinhos, enchia a farriguinha delas. E não comia as galinhas. O miserável é um gênio! Mas, infelizmente, agora eu não sei se é elas que estão comendo os ovos. Ou é uma raposa que tá aparecendo aqui sem eu perceber. Então, essa noite eu vou ficar de olho pra ver. Esses daqui são os pequenininhos que eu ganhei. Agora, atrás delas botam. Aí vamos ver se elas vão comer os ovos. Se não comer, vou ficar de olho à noite. Porque provavelmente deve ser uma raposinha. Agora eu vou pro meu setor do IBGE. Já trabalhei de manhã. Vou dar continuidade à tarde. Vamos lá? E aí, meus camaradas. Pessoal. Acabei de sair agora do meu trabalho. Já são seis e vinte. Aí me mandaram uma mensagem no celular. Na verdade, me mandaram um vídeo no WhatsApp. Falando que foi visto uma onça aqui em frente ao Yacht Club. Então, eu vim só dar uma olhadinha aqui. É claro que provavelmente não vou encontrar. Mas vou deixar as imagens aí com vocês. Do que eles passaram pra mim. Então, pelo que eu percebi, as imagens que eles mandaram pra mim, a onça, ela estava mais ou menos aqui, ó. Nessa região. Estavam de bote e conseguiram filmar essa onça. Então, eu vou deixar as imagens aí com vocês, para que vocês possam observar aí que foi filmado. Mas eu não sei se é verídico. O cara que passou pra mim disse que é verdade. Então, dê uma olhada aí. Vamos lá. E é claro que eu vim aqui na esperança, na vaga esperança de poder ver essa onça. Não, nada a ver, irmão. É muito improvável que eu venha ver ela. Mas, quem sabe, né? Vamos embora. Fui fechar as galinhas agora. E adivinha. Não sei se dá pra ver aí, olha lá. Malandrinha. Quase que eu coloquei a mão nela, pessoal. Então, as galinhas, elas estão botando aqui. Tem duas galinhas botando. Eu fui colocar a mão pra pegar os ovos e adivinha quem estava no ninho. A raposinha. Olha só. Na realidade, ela está comendo os ovos todos os dias. Praticamente, não está sobrando nenhum. É difícil eu conseguir chegar aqui e ter algum ovo intacto. Quer ver? Vamos dar uma olhada ali. Olha o ovo. Fui capiado! Fiquei com pena dela porque ela não conseguiu tomar tudo. Eu cheguei aqui e ela acabou fugindo. Mas eu enfiei a mão aqui, olha. É escuro, olha. E ela estava bem aqui, saboreando o ovo. E o Juninho nem pra avisar, hein, rapaz? Menos mal porque pelo menos ela não vem aqui comer os pintinhos, né? É verdade. Se ela quiser, ela rasga essa tela aqui ou a madeira ali pra pegar os pintinhos. Mas como tem ovos aqui, ela não vai querer vir atrás dos pintinhos, não. Olha lá a galadinha. Olha a bichinha bonita. É muito engraçadinha. Pelo visto, ela está esperando que eu saia daqui pra ela retornar pra comer o resto do ovo. Sai daí! Sai daí! Estão rando aqui, ó. Sai daqui! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Estão te quebram o cu! Acho que eu vou até colocar um outro ovo ali pra ela. Ovo de granja. Antigamente, eu colocava em cima da casinha aqui pra elas tomarem. Aí, pelo menos, elas enchem a barriguinha e não comem os franguinhos. Tadinho. Vamos lá. Juninho, larga de frescura, cara. Você quer comer as galinhas ao invés de espantar a raposa? Tudo atrapalhado, hein? Isso aqui foi um presente do meu cunhado, ó. Uma lanterninha. Muito boa. Dá uma olhada. E tem essa função aqui também, ó. E a função de luz aqui do lado. Então, vamos lá colocar o ovinho de granja no ninho da galinha, né? Quem sabe a raposinha venha essa noite, aí ela vai encontrar o ovinho. E aí, meninas e meninos. É isso aí, Juba. Vai que ela volta, né? Alimentando a raposa. O importante é que ela veio aqui e não incomodou as galinhas, ó. Ela comeu o ovinho lá e não veio incomodar as galinhazinhas. Isso que é importante. Né, fiel companheiro? Janinho? Beleza. Vamos fechar aqui. Valeu, meus camaradinhas. Por mais uma vez vocês estarem aí junto comigo. E aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tudo de bom pra vocês. Tchau. Eu vivi num recanto feliz Bem distante da população Foi ali que vivi muitos anos Como a mãe, papai e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espicão Eu vivi num recanto feliz 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 Obrigado.